A vítima foi assassinada com requintes de crueldade em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A polícia já refez os passos do jogador contratado pelo São Paulo e emprestado ao São Bento de Sorocaba. O meia saiu na sexta-feira de São Paulo e foi para o Paraná. Esteve em uma festa de aniversário de uma jovem de 18 anos nesta casa noturna em Curitiba. Depois, seguiu com uma turma para a casa dela, onde continua a comemoração. Os pais da jovem estavam na residência. Daniel foi parar no quarto da mãe da jovem. Ela aparece dormir e ele posa para as fotos. Momentos antes de ser morto, Daniel trocou mensagens com amigos por celular. Elas estão relatadas no inquérito que investiga a morte do jogador e reforçam a tese da polícia do Paraná de crime passional. Daniel cita a festa e diz que está na casa da aniversariante. Ele diz que há várias mulheres dormindo espalhadas. Depois, ele insinua que teve relações sexuais com a mãe da aniversariante. Minutos depois, os amigos tentam falar com ele, mas o jogador não responde mais. A mulher, que aparece ao lado de Daniel, é casada com o empresário Edson Brits, conhecido como Juninho. Ele estava na casa e flagrou o jogador no quarto dele. Daniel foi espancado e encontrado morto nesta área rural de São José dos Pinhais. Essa testemunha está em choque com tudo o que presenciou no Paraná. Chora o tempo todo e passou a viver com medo. Sem se identificar, a testemunha conta que esteve com o jogador do São Paulo, Daniel, pouco antes do crime. Eles estavam em uma festa de aniversário nesta casa noturna na capital paranaense. Saíram de lá e seguiram para a residência da aniversariante em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele pegou e perguntou para outra menina que estava dentro do Uber se a gente iria para a casa dela, para a casa da menina em questão. A menina confirmou, falou que iríamos, ele falou, então eu vou junto, beleza, não sei o que, e já entrou no Uber. Nisso, tudo bem, vai todo mundo para lá, já estava vindo outro Uber, fomos para lá. A comemoração continuou na casa da jovem que completava 18 anos. Os pais dela participavam da festa. Daniel estava com uma turma na área externa. Passou um tempo, o rapaz em questão sumiu do lugar. E eu não sei por qual motivo, o pai dela e um outro menino entraram na residência. E a partir daí eu não acompanhei mais como foi o fato, mas passado uns 10 minutos, 5 minutos, ouvi muita gritaria, muita gritaria, pedido de socorro para que acudisse, para que não acontecesse uma tragédia. Os pedidos de socorro eram da mulher de Edson Brits. Ela e Daniel estavam no quarto. Segundo a testemunha, os gritos já anunciavam uma tragédia. Da janela, as cenas de agressão foram vistas. Edson e mais dois homens batiam em Daniel. O meio campo do São Paulo foi levado para a garagem. As sessões de espancamento continuaram. O grito de socorro, quero deixar claro, o grito de socorro, era dela pedindo para acudir para que não acontecesse uma tragédia dentro da residência. Pois elas falavam que o pai em questão iria matar o rapaz. Fui pela janela, porque a porta do quarto estava trancada, fui pela janela, para o lado de fora, e avistei o que estava acontecendo. O rapaz que veio ao óbito estava sendo enforcado, apanhando muito, apanhando muito, muito, muito. E aí nisso entraram mais dois rapazes, inicialmente, começaram a ajudar a bater nele. Após isso, veio mais um rapaz, arrancaram ele do quarto, já bem machucado, bem debilitado. A testemunha relata o que ouviu de Edson. Mexeu com mulher de bandido e vai morrer. E tiraram a cueca dele, ele ficou nu naquele momento, somente com a camiseta. E a partir daí eu já não vi mais. Uma amiga da testemunha viu o dono da casa com uma faca nas mãos. O Daniel foi colocado no porta-malas de um carro e quatro pessoas seguiram no veículo. A aniversariante e a mãe dela continuaram na casa. A testemunha diz que não sabe o que aconteceu no quarto, onde Daniel e a mãe da aniversariante estavam. Muito assustada, a testemunha saiu do Paraná e procurou um advogado aqui em São Paulo, que já pediu acompanhamento do programa de proteção à testemunha. Depois de presenciar as cenas de espancamento, ela conta que foi coagida para que mudasse a versão dos fatos.